Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Espaço Candô. Meu nome é Clarice e hoje eu vim trazer para vocês a laranja da terra. Essa laranja aqui, vocês podem ver. Bom, a laranja da terra, ela é bem conhecida como laranja verde ou laranja da China. Ela é boa para fazer sucos, chás, doces e compotas. Ela serve também para depressão, estresse e micro-obicida. Ela é muito boa para o intestino, nervos, músculos e dor de estômago. Ela facilita muito na digestão e é boa para a anemia. Ela combate o colesterol ruim e é ótima para a pele. Ela é anticancerígena e estimulante vascular. Ela tem vitamina C e ela é uma planta medicinal muito usada como suplemento dietético para quem quer emagrecer também. Nossa, elas são pés imensos e as frutas são bem grandes, né, Clarice? São. A laranja da terra se aproveita tudo. Folha, flor e carne. Como é que aproveita as folhas? As folhas a gente põe para secar. A gente vai desidratar a folha e ela pode ser usada para chá, que é também muito bom. Mas não pode, lembrando que o chá e o suco não pode tomar todo dia, porque ela pode acelerar o coração ou causar outros problemas. E como é que pode tomar esse chá? O chá é feito assim, você pega a folha desidratada. Você põe perto da... Você já separa a folha, você pega a água, esquenta. Quando ela estiver fervendo, você desliga o fogo e joga as folhas dentro e tampa. Ah, então é comum, igual os outros. Aguarda 20 minutos, quando ela estiver morninha, você toma. Você pode tomar. Nossa, olha que bonitinho. A flor também é do mesmo jeito. Se você quiser fazer o chá com a casca, a folha e a flor também pode. Mas cuidado para não exagerar na quantidade. São enormes. Elas são. Fala para o pessoal sobre a demanda de busca dessa laranja, porque aqui a gente vende muito, né? É, nós vendemos muita laranja e muita folha desidratada também. Assim, a gente manda para o comércio. Várias pessoas vêm, no particular mesmo, vêm buscar a caixa fechada, selecionadas, claro. Aqui tem a flor, que não está na época ainda. A flor também a gente tira, guarda, para poder vender. A flor a gente também vende. E a gente tem que falar para eles, né? Gente, olha, eu vou falar, eu estou conversando com a Clarice sobre isso, porque é a Clarice que tem xodó com esse pé. Não sou eu, a gente, cada um aqui, cuida de uma coisa. E a Clarice que vive debaixo desse pé aqui, cuida, e na época de podar, e parará, parará. Então, ela que entende, eu realmente não entendo. Eu estou passando aqui pelo Limão, Limãozinho, depois a gente vai conversar sobre eles, para chegar aqui de novo. São quatro pés que nós temos, de laranja da terra. Mas esse aqui é o maior, que ele está aqui desde a época do meu avô. Meu avô que plantou, então eu apenas peguei as mudas e fiz os outros pezinhos. Então, aqui nós podemos também vender para vocês que se interessar. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo Facebook do Espaço Candor, ou até mesmo pelos comentários no YouTube. Pois é. E olha, gente, vem mesmo, viu? Normalmente, quem busca essa laranja aqui no Espaço Candor é estrangeiro, né? É. Engraçado é isso, eles ligam e a gente separa, e não é de estar divulgando. A Clarice agora que resolveu fazer esse vídeo para vocês, porque a demanda aqui de procura é grande, mas normalmente não para os brasileiros. Por que será? Lá fora, fora do Brasil é usado muito também. E as pessoas que estão vindo para cá, elas procuram muito, porque elas gostam muito de chá, principalmente os alemães que gostam muito de chá e tudo. Então, eles estão sempre pedindo. E o óleo essencial também, né? Sempre tem alguém procurando a flor e a folha. Sim, a gente mexe com medicina natural. Que é o nosso caso. Claro. Né? Que é o nosso caso. Mas, ela quis divulgar para vocês, então... Lembrando, para tomar cuidado quem tem um pé ou pretende ter um pé em casa, com os espinhos, eles são venenosos. Mas, até aqui nosso pezinho. Muito obrigado a todos vocês. Não esqueçam de deixar o like e compartilhar com quem vocês quiserem. Muito obrigado e até mais.